Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader, falando com vocês sobre análise técnica, sobre estratégias, sobre, claro, mercado de renda variável, que é algo que eu gosto muito, estou aí há 12 anos na estrada, exatamente aprimorando aí o meu conceito e as minhas estratégias com relação ao mercado. O tema de hoje, gap, como se comportar em relação ao gap de abertura. Bom, nós vamos falar no programa de hoje exatamente sobre algo que acontece muito, dia a dia operacional, a gente enfrenta muitas situações onde a abertura acaba tendo um espaço entre o fechamento e a abertura do pregão e esse espaço sem negociação é o que a gente chama de gap. Aproveito para convidar você e assistir as demais videoaulas que estão disponíveis no meu canal do YouTube, dessa forma você consegue complementar com outros tópicos, com outros temas que a gente vem passando aí para vocês e, claro, não deixem de mandar as suas sugestões de temas para que eu possa gravar aí os vídeos da forma mais interessante para vocês e conseguir ajudar vocês aí na caminhada, no processo de aprendizado em relação ao mercado. Bom, gap basicamente é exatamente a diferença entre o fechamento de um pregão e a abertura do próximo pregão. Então, imagina um papel que fechou a R$10,00, por exemplo, e no dia seguinte ele está abrindo a R$10,20, com gap de 2% de alta. Esse espaço entre R$10,00 e R$10,20 não há negociação. Uma das estratégias que eu utilizo muito no meu dia a dia operacional é exatamente de operar essa distorção na abertura. Então, a dica de hoje é, quando você se deparar com esse tipo de situação, evitar abrir exatamente uma compra logo no início do pregão. Subentende-se para quem está iniciando no mercado que aquele gap de alta é uma oportunidade de compra muitas vezes, mas de maneira equivocada, muitas vezes o pessoal acaba comprando na abertura já com 2% de variação nesse exemplo, nessa situação hipotética, e muitas vezes o mercado acaba ajustando um pouco dessa movimentação. Então, o que eu faço é exatamente o contrário, a minha estratégia é de tentar uma venda quando esse gap é significativo. É claro que eu associo a esse pensamento, a essa leitura, alguns pontos que são técnicos. Então, imagina que o papel abriu em R$10,20, fechou a R$10,00, eu tenho um espaço de R$0,20 entre fechamento e abertura, e um pouco acima dos R$10,20, no R$10,28, R$10,35, por exemplo, eu tenho uma resistência significativa. O que eu vou tentar fazer? Montar uma venda, fazendo o contrário do que o amador está fazendo, que é distorcer os preços, por conta provavelmente de notícia e de uma série de informações, e vou tentar pegar exatamente o movimento de correção dessa movimentação. É claro que para essa operação a gente entende que o gerenciamento de risco é mais rigoroso, que você deve entrar com uma exposição menor, com uma expectativa menor em relação a risco ganho, em relação a risco ganho. Isso é importantíssimo frisar para vocês. E a mesma coisa acontece quando o gap é de baixa. Hoje, por exemplo, no pregão de hoje, a gente fez exatamente uma compra em Vale do Rio Doce, em Vale, em Vale 3. O ativo abriu com uma queda na casa de 1% de variação e logo na sequência formou o ponto de retorno, que é uma das estratégias que eu utilizo para identificar o início de uma possível movimentação. A gente fez uma compra, essa primeira compra deu certo, o papel conseguiu se recuperar, parte dessa variação percentual que ela tinha de 1% aproximadamente de queda foi ajustada, depois os preços voltaram, corrigiram um pouco e na sequência acabou virando até para o campo positivo. Imagina você que está começando na Bolsa de Valores e ainda não conhece exatamente essa estratégia. Ou até mesmo você que já está na caminhada, mas ainda não está praticando, não está ainda dando a devida atenção para esse tipo de cenário, para esse tipo de condição. Se você abre um pouco mais o leque operacional e começa a entender que num gap de baixa você vai evitar fazer a venda num primeiro momento e num gap de alta você vai evitar fazer a compra num primeiro momento, isso já minimiza muito a chance de você sair vendido ou comprado nos extremos. Isso não quer dizer, pessoal, que um dia de gap com 2% de alta o preço não possa acumular e depois ir para 3%, 4%, 5%. Porém, esses dias costumam ser exceções e é por isso que eu acho que essa tática é extremamente importante. No próximo vídeo, no próximo programa, eu vou explicar de maneira detalhada quais são os tipos de gaps que a gente tem. A gente tem gap de fuga, gap de exaustão, gap de continuidade, o gap comum que a gente tem, que normalmente é fechado mais rapidamente no intraday, no intervalo de tempo mais curto e a gente vai entender isso tecnicamente falando na prática em mais uma videoaula falando sobre o tema. Então a dica de hoje é exatamente essa, variações maiores, preços distorcidos em relação ao percentual, a gente evita se posicionar logo na abertura. É só a gente pensar o seguinte, é normal a Petrobras, por exemplo, subir 5% todos os dias? Não é normal isso acontecer. Agora imagina uma abertura já com gap de 2%, 3%. Isso já é uma distorção extremamente significativa e que na prática, no nosso dia a dia operacional, é preciso ter uma estratégia mais apropriada para esse tipo de situação. Eu escolhi fazer esse tema exatamente porque há um tempo atrás o pessoal mandou algumas sugestões para explicar exatamente essa estratégia de abertura. Então eu fiz esse vídeo para ser um pouco mais esclarecedor e um pouco mais amplo. Depois a gente vai mergulhar exatamente em quais são os tipos de gap, na parte teórica de cada um deles. E num terceiro vídeo eu vou explicar na prática, mostrando exemplos gráficos para vocês, como a gente pode teoricamente se aproveitar de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Convido mais uma vez você a se inscrever aí no canal do YouTube. Dessa forma você consegue acompanhar o trabalho educacional que eu venho fazendo gratuitamente. Agradeço a sua companhia e claro, te dou os parabéns por estar buscando cada vez mais conhecimento. Bons investimentos, um grande abraço do Kim e até o próximo programa Quero Ser Trader. Tchau, tchau.